Música Olha ai galera do Youtuber Mais uma vez hoje é Hoje é sábado 27 de setembro de 2019 E a gente está aqui no Na toca do gavião Para mostrar para vocês Que assistem o canal do Raimundo Vieira A segunda etapa Do torneio de peladas Bento Cabral Hoje são 4 jogos E Desses 4 jogos saem 4 times E ficam 4 equipes Música E a gente vai mostrar aqui para vocês Música Música É o nome desse time Música Música Muito bem E agora E essas duas equipes Esse é o primeiro jogo De hoje De sábado Esse jogo é MPC De branco Contra o comercial Bezerra De preto com amarelo A partida começou agora Está 0 a 0 Música E o time do comercial Bezerra Está atacando Está atacando mais Música 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 É o MPC, o nome desse time de branco é o MPC. É o primeiro que matou o time do Xaxé. Tem que passar a nova. Passar a franqueza agora. Vem! 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 Vai! Vem! 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 Ate! Vem! Queria ser bolacha! Deu? Deu, Belazinho? Deu, bela, tá! Deu, bela, tá! Deu, bela, tá! Deu, bela... Deu! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Muito bem nesse momento, Juizão, dá um tempinho aqui pra galera aqui, é porque o sol tá muito forte e vai refrescar um pouco aqui, tomar uma aguinha. Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Mas tá bom. Mas tá bom! Maravilhoso! Obrigado.